Não, não, não Mas ela não entende e ele se irrita A dona Rita eu não quero não E toda vizinhança, o coitado agora imita A dona Rita eu não quero não A dona Rita eu não quero não Eu vejo todo dia na casa ao lado O pobre do vizinho com a dona Rita Cismou o coitadinho, quer casamento E não o tira nunca do pensamento Não, não, não Não, não, não Rita não Mas ela não entende e ele se irrita A dona Rita eu não quero não E toda vizinhança, o coitado agora imita A dona Rita eu não quero não A dona Rita eu não quero não A dona Rita eu não quero não Não, não, não Não, não, não Rita não Mas ela não entende e ele se irrita A dona Rita eu não quero não E toda vizinhança, o coitado agora imita A dona Rita eu não quero não A dona Rita eu não quero não Não, não, não Mas ela não entende e ele se irrita A dona Rita eu não quero não E toda vizinhança, o coitado agora imita A dona Rita eu não quero não 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 A dona Rita eu não quero não